Música Sei que você que tá em casa, né? Quando você prepara aí o almoço, o jantar, se reúne todo mundo na cozinha, né? A gente aqui também faz a mesma coisa, né? Porque a cozinha é lugar bom pra gente conversar, não tem jeito. É na cozinha que saem os bons papos. Mas olha, o papo de hoje é um papo meio desagradável pra esses dois aqui, porque eu tenho uma missão pra eles, que é, né? Eles já estão... Nenhuma dúvida! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Eles estão rindo aqui, eu não sei por que eles estão rindo não, porque a missão pra eles é complicada, né? Falei no começo do programa, quando a gente entrou aqui na sede, né? Você acompanhou comigo a nossa entrada, né? Chegamos aos estúdios, e eu falava que esse ano ia ser um ano de muitos desafios, mas tradicionalmente todo mundo tem lá os seus planos, né? Para o novo ano, tem os seus planos, né? Pra tornar essas aspirações em realidade, né? Sim. E aí eu pergunto aos dois, né? Que são pessoas que trabalham com o ser humano, trabalham com o comportamento do ser humano. Como é que a gente passa dessa coisa do planejamento, mais ou menos, né? Vou ganhar na mega cena da virada. Planejamento, mais ou menos. É a aspiração mesmo, né? É, é. Como é que a gente passa desse projetar para o realizar? Que a gente vai precisar realizar, e muito, né? Em 2018. Sejam bem-vindos a 2018. Muito obrigado. Mas não vai ser assim no seco, não. Eu vou fazer um cafezinho pra gente. Que ótimo. Deixa eu beber uma água pra te dar a bola aqui. Fica à vontade aí, Kleber. É interessante o seguinte, que nós estávamos aqui, antes de entrar no ar, batendo um papo, aí esse cara diz assim pra mim, você é um cara que tem ações pastorais. Não, eu não tenho ações pastorais. Tem não? Eu tenho ações humanas. É, eu tenho. E acho que, inclusive, falta aos pastores mais humanidade. Concordo, concordo. Então, eu acho que... Eu concordo. Você concorda? Eu sei que você concorda. Sabe por que eu concordo? Eu tô falando isso porque você já tinha concordado antes, senão eu não teria dito, entendeu? Os bastidores, isso foi combinado. O resto, nada combinado. Nada combinado. O que saiu, saiu, isso aí. Mas a ideia é, isso que Kleber estava falando, a gente estava conversando que a única possibilidade de ser humano é quando você se aproxima da figura de Jesus. E eu vou dizer o porquê. Jesus, ele só foi santo porque ele foi plenamente humano. A humanidade de Jesus transpirava de uma maneira absurda. Quando a gente olha pra Jesus, nós de confissão cristã, a gente tem o entendimento que Jesus é Deus. Ele não é apenas um homem evoluído, um ser mais do que qualquer outro ser. Alguém que é uma entidade superior. Não é um super-homem. Não, de maneira nenhuma. Ele não é o super-homem, nem o super-homem da DC, nem o super-homem do Nietzsche. Do Nietzsche. Ele é um homem acima de qualquer outra coisa. Ele é Deus. Deus encarnado. E a gente acredita nisso. Eu não tô procurando Deus aqui, não. Tô procurando o adoçante mesmo. Tá aqui já o adoçante que eu tô procurando. Ah, desculpa. É porque ele é velhinho. Tá velhinho. Depois fala que ele não tá velho. Agora, essa ideia de Deus encarnado, ele propõe pra gente que ele viveu a humanidade em todos os aspectos que são necessários pra humanidade ser vivida e ser experienciada. Isaías, no capítulo 53, lá no livro dos profetas, o livro do profeta Isaías, ele vai dizer que Jesus, ele é o servo sofredor. A maneira como você encontra a humanidade só é possível quando você faz o percurso que Jesus fez. Deixa eu melhorar mais ainda isso. Primeiro João, capítulo 1, é um texto maravilhoso que vai dizer o seguinte. Nós estamos anunciando, João está dizendo, nós estamos anunciando a vocês aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós contemplamos, que nós apalpamos. E aí, talvez, nós embriamos no caminho de Tomé, dizendo o seguinte, mas eu não vi, eu não toquei, eu não olhei, eu não contemplei, não da maneira como os discípulos fizeram. Então, como é que eu posso viver a mesma experiência dos discípulos? Simples. Quando eu me compactuo com as chagas desse mundo, com o sofrimento desse mundo. Quando eu olho as dores desse mundo e o sofrimento desse mundo, eu vejo o Cristo no olhar do sofredor, eu vejo o Cristo no olhar do marginalizado, eu vejo o Cristo no olhar daquele que é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro, daquele que só consegue viver uma experiência, que é uma experiência de ato consumista, dentro de uma civilização de entretenimento, onde esse ser que é um ser de projeção, o projetar, que Anderson fala, é o projetar, mas sempre é um projetar de âmbito comercial, sempre é um projetar em relação ao material de aquisição, aquilo que ele conseguiu adquirir com o tempo. Agora, a gente vê que o que prova que a gente é humano e o que é grande desafio para a gente, todo ano, a cada ano, é viver uma experiência onde o olhar do outro gera empatia e gera decisão para que eu possa fazer alguma diferença. Agora, vamos especular, porque eu sou laico, então o teu discurso é diferente e eu parto, é diferente. Não, lógico, você traz o teu conceito dentro de uma postura, de uma posição que é a sua. Quando eu penso em pessoas que realmente elas, para serem mais humanas, elas têm que olhar para o outro através do olhar do outro, a própria psicanálise fala sobre isso, ok? A grande questão é se eu me olho, se eu consigo me enxergar diante do espelho. O que você está falando, eu acho super interessante, a questão da comercialização, a questão de você não ter nem noção do que você precisa, você só consome. Agora, porque você está consumindo, você não sabe mais. A começar da loteria, você só pode ganhar ou tentar ganhar se você jogar, número um. E as pessoas, não sei porquê, acreditam que um dia vai cair do céu, os 230 mil... Mas por que eu uso a questão da mega cena da virada? Porque talvez seja a metáfora mais perfeita mesmo, né? Porque o sujeito vai lá, tem um sonho, tem uma prospecção. Mas ele nem joga, como é que ele vai ganhar? É o que a gente fala, não adianta você fazer um monte de meta para a sua vida, né? Ah, a cidade vai ser melhor, vai ter que ter um prefeito bom. Se você não souber votar direito, se você não souber escolher direito, se você não cobrar, político, da mesma forma, entendeu? Se você não fizer lá o teu joguinho na caixa lotérica, você não vai ganhar na mega cena da virada. A caixa não vai bater na sua porta e falar assim, ó, você queria ganhar. Você tem um horário bonito da mesma forma, né? Vamos falar um pouquinho do dia 31, que é o dia das promessas. Primeira pergunta que eu vou te falar... O que você prometeu? Não, eu não prometi nada. Olha... Eu agradeci. Que bom. Uma boa mesmo. O ano de 2017, para mim, foi um ano de muito trabalho. Eu posso dizer até de dinheiro. Eu posso falar de saúde. Eu posso falar de conquistas. Eu posso falar de um monte de coisa. Sabe por quê? Eu trabalhei. Eu fiz o meu dever de casa. Então, quando você chega no dia 31, que você começa a pensar... Os 10 segundos, você já começa a pensar no que você está projetando. É o casamento? É o amor? É um filho? É o dinheiro? É o trabalho? É a viagem? É a viagem? É carro? Eu vou fazer uma pergunta. O que foi que você fez durante o ano inteiro para pedir essa pomba? Segundo, dentro de qualquer pedido que você esteja fazendo, você está fazendo a você mesmo. Esquece Iemanjá, tá? Esquece Deus. Esquece um monte de coisa nesse momento. Aliás, não é todo mundo umbandista, né? Porque, coitado de Deus e Iemanjá, nesse momento, são invocados que realmente eles devem botar, tapar os ouvidos. Porque é impossível a gente pensar que é uma virada e que eu acho muito perverso, inclusive, essa condição de virada de ano. De colocar numa posição de não continuidade, sim, de quebra e recomeço e quando, no fundo, no fundo, nós precisamos é continuar o que nós fizemos. Ou até mesmo transformar o que estamos fazendo. Melhorar o que está sendo feito. E não, a gente meio que zero um tal de uma história. E eu pergunto, cadê o teu planejamento, por exemplo, para comprar um carro? O teu planejamento para mudança de emprego? O planejamento para um casamento? A mulherada que é homem. O que que tu está fazendo para ter um homem? Verdadeiramente. Mas tem homem que quer casar também, tá? Então, mas o homem que quer casar, o que que tu está fazendo para arrumar a mulher realmente que você quer? Mas é aquela coisa, a virada do calendário carrega um ar místico. Virou o calendário, virou a minha vida. É, 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 isso aí. Virou tudo. Agora eu já estou entrando a necessidade do mágico. A gente fala sempre aqui também, o Kleber gosta a gente de trazer a questão da filosofia oriental, até mesmo na filosofia oriental, há essa quebra, né? Há essa virada, né? Sim, mas você sabe por quê? Porque nós precisamos da magia. Sim. É interessante que nós, quando criança, todos nós sonhávamos. E os nossos sonhos sempre eram de um futuro brilhante, eram de um futuro colorido, porque a maldade, ela não existe. Então, essa forma comercial, ela manipula esse momento em que você volta e pode ser aquela criança com todos os sonhos. E, obviamente, que todos nós aqui, se pararmos para pensar nos sonhos que tivemos aos 10 anos de idade, possivelmente, nós temos 1%, 2% desses sonhos realizados hoje, porque nós não tínhamos como planejar isso, né? E a vida foi nos levando. Eu acredito que a ideia do encerramento de um ano, a ideia dos símbolos, elas são necessárias como encerramento de ciclos e a vida e o retorno para uma outra existência, ou a vida projetando uma outra existência. Por quê? Quando você pensa no tempo, e eu, particularmente, consigo entender o tempo como algo cíclico, não como algo linear. É cíclico. Tanto é que você vai dizer, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas a Bíblia é tão atual, ou o Alcorão é tão, ou tantos outros livros é tão atual. Mas por quê? Porque inveja, vaidade, mentira, são coisas que sempre existiram na humanidade. Então, quando eu me leio, eu leio uma história, eu não só leio aquela história, eu me leio naquela história. E aí aquela projeção de que eu me vejo no outro, o outro se vê em mim, e aí a construção do ser social que somos e a construção da existência que temos. Então, dentro dessa questão, esse ar cíclico, ele é necessário, e os gregos vão ensinar isso legal para a gente, que é necessário que um kairós se aproxime para que esse kairós seja a quebra de uma era, a quebra de um ciclo. O que coloca isso para a gente, a quebra de um ciclo? Se você for dentro da teologia, saindo um pouquinho da filosofia agora, para dentro da teologia, o kairós significa tempo de Deus. A gente fala de uma maneira muito comum e até mesmo, às vezes, reducionista, porque fica só nessa aplicação e nessa explicação, que é tempo de Deus. E o cronos é o tempo do ser humano. Então, cronômetro, a maneira que você mede o teu tempo, cronologia, eu estudo da história, do tempo que a gente vive, eu tenho uma cronologia, cada um de nós temos uma cronologia. Só que o kairós, ele faz o seguinte, se a gente entende que o tempo é cíclico, existe no tempo, no momento, o kairós que ele quebra esse ciclo e ele instaura uma nova era, um novo momento, uma nova perspectiva da existência. Nessa nova perspectiva da existência, está a ideia de você nascer de novo, de você viver uma experiência com uma nova criatura, com uma nova existência. A grande questão é, a virada de calendário, ela é olhada como um olhar místico, porque se você virou o calendário, agora zerou tudo, zerou a quilometragem, você não tem mais o problema com o ciclano, você não tem mais a inveja do Beltrano e você não tem mais a briga que você tem dentro de casa. Só que isso não é verdade. A grande questão é que se nós instaurarmos a perspectiva de um novo ciclo, de um novo tempo, você pode perceber que aquelas mesmas pessoas que você vai lidar, com os mesmos papos, nos mesmos lugares e nos mesmos tempos, eles podem sofrer uma ressignificação. Eu acho que a grande projeção é essa, a ideia de ressignificar pessoas, lugares... Criarei polêmica, criarei polêmica, primeira polêmica do mundo. Polêmica rápida, tá? Então, não, não, porque é o seguinte, pastor, você está falando de uma forma profunda que deveria estar na essência, que eu chamaria de inconsciente. O inconsciente, ele não compreende, não entende, não reconhece o tempo. Ele, na verdade, tem o tempo dele, ele trabalha desta forma. A forma como o senhor coloca a teologia, como a teologia explica isso, é muito racional. Aí eu tenho que me questionar o quanto essa forma teológica de pensar na cronologia, ela realmente pode levar alguém a ser profundo na sua fé. Porque nós temos uma tendência a cronometrar até o tempo de uma oração. Agora, eu quero saber o seguinte, como ainda nós não temos a liberdade de trazermos, não através da consciência, mas através de uma essência natural, da forma que a gente quiser. Aqui nós voltamos, e vocês dois adoram a filosofia de um caríssimo amigo que faleceu há pouco tempo, que fala sobre a segurança e fala sobre a liberdade. A religião, ela me traz só uma coisa, a segurança. Porque eu aponto toda a minha consciência para esta segurança, e acredito num Deus para que eu me sinta seguro. Os livres acreditam em quê? Eu não estou defendendo quem é um ateu ou não, eu estou colocando de uma forma muito simplificada. Eu, quanto indivíduo... Racional até, né? É, porque não, eu estou tentando trabalhar uma linha de raciocínio para dizer o seguinte, é, ok, se Deus é a essência, se Ele vai à minha alma, Ele está no meu inconsciente. Se o meu inconsciente não reconhece o tempo externo, como é que eu faço, então, para fazer o encontro da consciência a esse inconsciente que é maior que qualquer uma outra coisa? E sem dúvida, Deus existe e a casa dEle é o nosso inconsciente. Eu tenho certeza disso. Agora, eu tenho que... Inclusive, temos, entre psicanalistas famosos, Lacan, que fala sobre o tempo, embora não fosse religioso, estivesse cagando e andando para essa porra, mas é, porque ele cagava e andava mesmo, mas ele coloca essa forma de não reconhecimento do tempo, porque o trabalho dele era voltado para o inconsciente. Então, nós, de uma certa forma, como a virada do ano, a gente tenta fazer promessas pautadas através da nossa consciência. Agora, do que realmente nós somos capazes? Nós não compreendemos. Tudo bem, já que a gente tem que trabalhar com a cronologia, o que é que eu faço para ter essa cronologia bem planejada? Como é que eu faço para realmente realizar as coisas que eu digo que posso realizar? Por falar em cronologia... Ok, entendi. Está vendo? Aqui. Eu não vou poder responder agora, né? Por falar em cronologia... No próximo bloco, a gente responde. No próximo bloco. Vocês viram que a gente começou... Eu vou manter esses dois aqui? Não, gente, mas não vou de nada. Tem muita coisa, tem muita coisa. Poxa, começar o ano dessa maneira, cara, isso sim, é começar com tudo. É verdade. Eles não vão embora agora, não, porque eu vou mantê-los aqui, porque o nosso próximo assunto, inclusive, tem muito a ver com essa questão de realização que a gente está falando, né? Porque não fossem os nossos empresários, idealizadores, empreendedores a arregaçar as mangas e nos oferecer ações, eventos, realizações, nós estamos perdidos, né? Porque depender do poder público, a gente está ferrado mesmo, de verdade. Aliás, só um adendozinho rapidinho. Parabéns pela sua cidade, tá? Ah, vi lá. Estive no Natal Luz lá. Ah, mas o negócio está bonito. Fui obrigado a ir lá, dar um abraço no Bernardo, porque... Muito legal. Conseguindo fazer um trabalho estupendo, cara. Olha, Petrópolis mudou... Com iniciativa privada, agarrada juntamente. Eu vou falar uma coisa para vocês, o Vinícius está aqui comigo, a gente vai conversar daqui a pouco, ele vai ter que concordar comigo. Petrópolis mudou, tá? Mudou a forma como a região serrana está sendo vista na época de Natal. Era só um lugar para você ir lá dormir, depois da ceia, né? Para descansar, para o Carioca dar aquela espreguiçada. Mas não. Petrópolis mudou essa história. E olha, eu espero que Teresópolis vá nessa linha aí para tentar pegar um pouco desse empreendedorismo aí de Petrópolis. Mas esse é assunto para o próximo bloco, tá? Vinícius Huberk vai estar aqui comigo falando sobre o vinho nas alturas na edição verão. E eu já deixo essa pergunta para o próximo bloco. Vinho combina com verão? Vocês não vão responder não, porque vocês não sabem nada de vinho. Olha que eu sei, olha que eu sei. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente está de volta. Não saia daí.